Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Xando Alves, sou repórter especial de O Vale e começa agora o webinário O Vale do Silício Brasileiro, que aborda a vocação da RM Vale para tornar-se a capital brasileira da inovação e da tecnologia. Trata-se do terceiro capítulo do projeto O Brasil do Futuro, iniciativa pioneira de O Vale, o maior veículo de comunicação da região, líder nas plataformas impressas e digitais. E aqui falando em inovação e tecnologia, uma boa notícia, O Vale foi um dos três veículos selecionados pelo Google para um documentário sobre jornalismo na pandemia. O filme, produzido pela Conspiração Filmes, estreia nas próximas semanas. Principal bastião do enfrentamento às fake news aqui na nossa região, com jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, O Vale é também palco do livre debate de ideias, maior caixa de ressonância do que é notícia na região. Nesta semana, após a publicação do documento O Vale especial do projeto, com 48 páginas, além de vídeos e podcasts, realizamos o webinário O Vale do Silício Brasileiro. Os nossos bate-papos têm transmissão ao vivo pelas redes sociais do jornal. Hoje, temos o prazer de receber Marcelo Nunes, diretor do Parque Tecnológico São José dos Campos, e Alessandro Valério, coordenador de empreendedorismo e inovação do parque. O projeto Vale do Silício conta com o apoio do Parque Tecnológico São José dos Campos e do Instituto Alfa Lumen. Obrigado pela presença de ambos, e eu inicio esse debate com a seguinte pergunta. Marcelo, o parque tecnológico é o coração do sonho do Vale do Paraíba se tornar o Vale do Silício Brasileiro? Bem-vindo. Obrigado, Xandu. Obrigado ao jornal Vale, essa experiência sempre muito próxima da gente, sempre acompanhando o que está acontecendo, não só no Parque Tecnológico, mas envolvendo tecnologia de toda a nossa região. Então, é um prazer estar participando com vocês, agradeço muito o convite. O coração do Vale do Silício. Eu acho que esse coração já está pulsando há algum tempo, viu, Xandu? Sem dúvida nenhuma, hoje a gente pode dizer com muito orgulho que São José dos Campos, que o nosso vale é o coração, sim, do Vale do Silício. O Parque Tecnológico está em São José dos Campos, mas deixou de ser apenas de São José. O Parque Tecnológico hoje atende a expectativas, atrai empresas não só do Vale, do Estado, do nosso país e de outros lugares do mundo, que estão olhando para o nosso vale como um grande celeiro de pessoas, cérebros, tecnologias e muita inovação. Então, sem dúvida, hoje nós podemos dizer com orgulho que nós somos o coração do Vale do Silício brasileiro. Que legal. Alessandro, boa tarde, bem-vindo também. O senhor tem uma experiência grande em ambientes de inovação em universidades do Rio de Janeiro, como eu vi na sua biografia. Embora o senhor seja do parque agora, mas com esse olhar de fora, como é que o senhor descreve, como é que o senhor vê o Parque Tecnológico de São José na comparação com outros institutos do Brasil? Boa tarde, Xandu, boa tarde a todos, cumprimentando o meu diretor, Marcelo. Assim, o Parque Tecnológico tem uma peculiaridade muito boa quando a gente fala de ecossistema, de atração de resultados, atração de recursos, interação com o ecossistema. Então, quando a gente olha alguns parques tecnológicos, existe uma dificuldade de fazer essa interação. E o Parque Tecnológico, que são os outros campos, ele tem essa força, né? Ele consegue atrair pequenas, médias, grandes empresas, grandes empresas que trazem suas tecnologias, trazem para trocar com as pequenas empresas. O Parque Tecnológico consegue atrair APLs, cluster, espacial, APL, TIC. Então, ele consegue congregar todos os agentes do ecossistema. E tem as universidades que estão em torno do parque, que conseguem interagir com o que o parque está oferecendo, gerando uma grande interação, tanto para a formação de mão de obra, como oferecimento de mão de obra. E as universidades também acabam gerando conhecimento e gerando startups, ideias inovadoras, que podem ter o apoio do Parque Tecnológico para o desenvolvimento disso tudo. Resumindo, então, Alessandro, só para complementar, a diversidade e essa integração na diversidade seriam duas grandes características do parque. Sem dúvida, Xandu. Essa diversidade que o ecossistema do parque consegue atrair é fantástica, é fenomenal, e acaba tornando um grande diferencial frente a outras cidades e outros parques. Que legal. Marcelo, o senhor está no parque desde 2009, se eu não me engano, né? Já são aí praticamente 12 anos. Fale um pouquinho dessa experiência, por que veio para o parque, que cargo já ocupou. Aproveitando, recentemente eu estive aí entrevistando, e o senhor falou que ainda é diretor interino, vai ser escolhido o próximo diretor, né? Como é que é esse processo de escolha, quem participa, quem escolhe? Então, a experiência e esse processo. Bom, essa experiência de 12 anos, quando eu vim para o parque tecnológico, eu vim com uma incumbência de organizar uma cadeia produtiva, que era a cadeia aeroespacial. Nós temos aqui uma empresa âncora, que é a Embraer, e existe toda uma cadeia, diga-se de passagem, com extrema qualificação. A gente não deixa nada a desejar a nenhum outro país do mundo, quando a gente está falando de cadeia produtiva, do setor aeroespacial, por exemplo. Então, eu vim com o intuito de formar o cluster, formar o arranjo produtivo local, que é uma política de Estado ligada ao Ministério da Economia, formar o arranjo produtivo local aeroespacial. Hoje, nós temos 103 empresas dentro desse cluster, e, posteriormente, fui para uma outra atividade, que era criar o cluster de tecnologia da informação e comunicação, que é um outro APL um pouco mais jovem, mas que também, hoje, é uma referência nacional a nível de indústria 4.0, cidades inteligentes, agronegócio, na área de varejo. Então, um pouco da minha história foi a construção desses dois clusters, dos quais eu ainda coordeno, mesmo como diretor, e também do escritório de negócios, que tem como função dar suporte a todo esse ambiente de parque tecnológico, com conhecimento em diversas áreas, por exemplo, jurídica, marketing, marcas e patentes, que dão suporte às quase 300 empresas que estão no parque. Por isso mesmo, principalmente, quando a gente perdeu o nosso grande mestre aqui, que foi o Marco Antônio do Raup, do qual a gente tem que reverenciar até onde nós chegamos hoje como parque tecnológico. Depois que nós o perdemos, quem define a condução dessa nova diretoria é um conselho de administração, um dos mais fortes e conceituados que nós temos comparando com outros parques tecnológicos. Então, o conselho de administração é quem define quem será o diretor geral do parque e é ele que define quem serão os outros dois diretores. Quando o Raup nos deixou, o conselho decidiu por não colocar alguém ainda sem o conhecimento do parque tecnológico para não ter uma quebra das atividades. Então, hoje, eu tenho essa posição e vou com essa com essa garra e vontade conduzindo o parque tecnológico até o final do ano que é o prazo que o conselho tem aí que está como definição na escolha de um novo diretor geral aqui do parque tecnológico. Mas, de qualquer forma, todas as ações, as atividades que vinham sendo conduzidas e outras que nós abrimos como frentes estão sendo conduzidas por toda a equipe do parque de uma forma muito cinética e tranquila. Eu acho que isso foi o objetivo do conselho quando conduziu a mim e ao Sérgio Boone, que é o diretor de operações do parque aqui nessa empreitada. Marcelo, só pegando um gancho na sua resposta, qual é a vantagem de você ter APLs e ter clusters? Você ter esses arranjos assim, eles são realmente benéficos para o ecossistema todo? APL é uma sigla nacional e cluster é uma sigla internacional, mas são as mesmas coisas. Diferencial, eu diria que é um dos maiores diferenciais que o parque tecnológico tem. Os outros parques tecnológicos que nós temos por aí, a gente vê que pouquíssimos, dá para a gente contar isso em uma das mãos, possuem essa atribuição de atuar como arranjo produtivo local. Isso faz com que o parque tecnológico tenha os seus residentes. Com os clusters, eu tenho mais 180 empresas que não são residentes, que são médias, pequenas, grandes empresas, mas que interagem com o ecossistema interno. então isso traz um benefício enorme porque eles trazem demanda, trazem conhecimento e também levam inovação para dentro da sua empresa. Que legal. Alessandro, vou tocar justamente na sua área de coordenação, inovação e empreendedorismo. Como é que o parque fomenta, incentiva essas duas áreas? Quais são os instrumentos que o parque tem para isso? São vários instrumentos para fazer, para trabalhar com o empreendedorismo, ou seja, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de ideias. O parque tecnológico tem o Nexus, que é o hub de inovação do parque tecnológico. Então, o Nexus tem alguns programas específicos para coordenar, para gerenciar e para interagir com as empresas que estão dentro delas e as ideias que estão querendo, que estão tentando ser aceleradas e desenvolvidas dentro do parque. Então, nós temos um programa específico para ideias que é o Nexus Lab, onde a gente, através de um processo de seleção, a gente recebe essas ideias para que sejam grandes projetos que podem vir a virar negócio. Então, no plano das ideias, a gente conecta com o Nexus Lab, que é um programa de desenvolvimento de ideias. já para ideias que já viraram empresa ou tem potencial de mercado, seja para hard tech ou deep tech ou negócios de transformação tecnológica, nós temos um programa específico que é o Nexus Growth Tech. Então, através de um processo de seleção, as empresas podem se candidatar e, sendo dessa área, a gente direciona para o Nexus Growth Tech. E tem o Nexus Growth Digital, que é para empresas digitais que inovam em modelos de negócios. Então, o processo de seleção, da mesma forma, a gente direciona para esse grupo de empresas. Então, seja no modelo de ideias, seja no modelo de negócios digitais, seja no modelo de negócios de inovação em tecnologia, nós temos programas específicos. Cada programa, ele tem um método de acompanhamento. Por quê? Tanto no nível das ideias, o empreendedor precisa focar no nível de resultado, seja em validação, seja em construção de um MVP, construção de um canvas, onde ele interage com a tecnologia ou possíveis clientes ou numa proposta de valor. No Nexus Growth Digital, é tentar viabilizar esse desenvolvimento tecnológico, ou seja, colocar essas empresas digitais na rede. Para negócios que inovam em tecnologia, as entregas são completamente diferentes e o nosso método de acompanhamento é diferente, porque a gente está falando de hard tech. Então, quais são as tecnologias, quais são os equipamentos, quais são os recursos necessários para que essa startup, que esse negócio nascente possa sair desse campo das ideias e implementar essa tecnologia e levar para o mercado. Então, o Nexus, ele consegue contemplar esses níveis de maturidade para startups. E no campo de interação para geração de inovação, a gente interage, tem programas específicos que interagem com universidades, buscando que as universidades possam gerar negócios inovadores, projetos inovadores para a geração, para que a partir disso, possa vir para o Nexus para que a gente transforme isso em negócio. Então, Alessandro, no caso do Nexus Lab, qualquer pessoa pode apresentar uma ideia, vocês abrem períodos específicos de apresentação de ideia e como é que funciona depois que a ideia é... Bom, é legal essa ideia. O que vocês fazem? As pessoas podem vir e se instalar no parque ou não? Como é que funciona? Vamos lá. Nós estamos exatamente agora com o processo de seleção aberto. Então, o nosso BAT18, que é o processo de seleção de atração, de empresas, startups, de ideias, está aberto até o dia 4 de outubro, próxima semana. Então, pessoa física, CPF, não precisa ser CNPJ, pode se inscrever no processo de seleção. Então, ali, após a inscrição, nós vamos pegar todos e fazer algumas capacitações em validação e modelo de negócios, um workshop de câmeras, por exemplo. Então, depois dessas facilitações, vem uma banca, aí a banca de avaliação e depois a banca seleciona quais as empresas vêm. Na característica do Nexus Lab, a grande ideia é pegar esse CPF e tentar desenvolver através de trilhas de capacitação. Então, tem toda uma trilha de conhecimento, que são workshops que nós fazemos toda semana, com temas específicos para o desenvolvimento e aplicação dessas ideias, para que elas consigam amadurecer. Então, a trilha de capacitação é um método de acompanhamento com encontros quinzenais, mensais, onde a gente interage com esse empreendedor, necessitando, a gente faz uma conexão com um possível consultor, especialista, naquele tema específico que a gente vê que é necessidade desse empreendedor, seja acesso a capital, desenvolvimento de um portfólio, maturação no plano de marketing ou teste, validação, construção de MVP. Então, tem todas essas facilitações ou o que a gente pode chamar de benefícios que todas as startups, todas as empresas conseguem acessar quando participam do processo de seleção do Nexus. e ideias não faltam. Cada vez mais vocês recebem mais ideias? Exatamente. Eu acho que a gente está num grande momento que muitas pessoas estão tendo ideias e querem colocar essas ideias em prática. Eu acho que a sociedade está tendo cada vez mais uma demanda por soluções inovadoras. Então, a quantidade de negócios que nasceram com a pandemia foram muitas ideias que nós recebemos no último batch, estamos recebendo nesse batch. Então, foram muitas. E muitas vezes, o que acontece é que o empreendedor ele vem com a ideia, ou seja, com a tecnologia. Ele não tem um conhecimento sobre negócios. E aí, entra a nossa metodologia. Então, a gente aplica a metodologia tentando fazer com que esse empreendedor comece a conhecer sobre negócios, sobre capital, sobre gestão do empreendimento, sobre análise do mercado. Então, são fatores específicos de conhecimento de negócios. Então, com a nossa trilha, o nosso método de acompanhamento, a gente consegue entender esse empreendedor e fazer com que ele entenda o seu potencial e onde ele tem que ir, e onde ele pode chegar. Legal, Alessandro. Marcelo, falando em inovar, o parque também inova na sua própria gestão, né? Fala um pouquinho do projeto de se tornar um distrito de inovação. O que é isso? O que vai ser feito? O que vem por aí? Ok, Xandu. Bom, o que normalmente a gente vê em outras regiões, em outras características de parte tecnológica, é que o ambiente é restrito às empresas. O que nós temos são empresas que se instalam, buscam interagir, buscam fazer conexões aqui dentro, buscando projetos, buscando fomento e assim por diante. Quando a gente está falando de um distrito de inovação, eu estou elevando isso a um momento em que eu consigo fazer uma conexão real com as universidades e eu tenho dentro desse ambiente as universidades. O Parque Tecnológico tem hoje conectado dentro do nosso perímetro sete universidades. Então, nós temos no perímetro do Parque Tecnológico as universidades não só conectadas por um canal que é muito importante, mas elas estão dentro do nosso perímetro. Então, nós temos as empresas, temos o nosso Parque de Academias instaladas aqui dentro, outras também que não estão instaladas aqui, mas tem um canal muito forte conosco, por exemplo, o Ita, onde o próprio reitor é um dos conselheiros do Parque. E agora, nós temos neste ambiente a oportunidade das pessoas viverem, morarem dentro dessa região, dentro desse perímetro do Parque Tecnológico. São dois empreendimentos imobiliários, um já está pronto, que é a Cidade Tecnológica, que nasceu justamente com esse conceito de que nós tenhamos nesse espaço da Cidade Tecnológica indústria, serviços, residências, áreas de lazer conectadas ao Parque Tecnológico, ou seja, o que nós queremos, quando a gente está falando em distrito de inovação, é que esse ambiente seja um ambiente propício para se viver, para você trazer a sua empresa para cá, mas também trazer a sua família, trazer os seus filhos, para que eles possam utilizar-se e respirar todo esse ambiente de parque tecnológico. Então, eu diria que São José dos Campos, o Parque Tecnológico São José dos Campos, não será um distrito, hoje ele já é um distrito de inovação e é, com certeza, o maior distrito de inovação do país. Nós já temos toda essa estrutura montada para que qualquer empresa, além de trazer o seu CNPJ, também traga os seus CPFs, traga a sua família para morar aqui no nosso entorno e viver e respirar o parque tecnológico. Isso, uma coisa que você me disse na entrevista é aquela palavra que você disse que gosta muito, apropriação. Isso vale tanto para sociedade civil como também para cidades da região. eu falava com você que Jacareí não vai mais implantar um parque tecnológico lá em Jacareí, mas sim fazer mais conexões e parcerias com vocês. Isso vale para todo mundo, não é, Marcelo? É, quando a gente fala de apropriação, isso é muito importante, a gente enfatiza de termos orgulho de termos no vale essa estrutura parque tecnológico. Não é, parque tecnológico deixou de ser de São José dos Campos, ele nasceu com o espírito de ser regional. Então, as outras cidades não precisam utilizar investimento para o prédio, investimento para o hardware, que a gente chama. trabalha muito software, tá certo? E software é fácil da gente conectar. Tudo que está acontecendo no parque tecnológico pode ser conectado com os hubs de inovação que nós tivermos ao entorno da nossa cidade. O evento, semana passada, nós tivemos o Nexus Summit aqui, que foi conduzido pelo Alessandro, que conectou startups do Brasil inteiro. A gente viu uma planilha aqui de gente de outros estados, estados muito longe do que a gente imaginou. A RM Vale, que é um grande evento também que conecta cidades e empresas de toda a nossa região. Então, o porquê fazer o investimento em hardware? Utiliza tudo isso que o parque tecnológico tem e fomenta as empresas, fomenta o empreendedorismo, inovação, através de hubs de inovação que você gasta menos e conecta mais empresas, fomenta mais empresas, prepara mais empresas para gerar empregos de alto valor agregado, inovação e, quem sabe, alguns unicórnios aí que podem despontar dentro do nosso território através dessa ação de inovação. Legal. E, Alessandro, você já falou como funciona o Nexus? Eu queria, porque quando a gente fala inovação, a palavra startup é o que vem logo à mente, a gente associa muito inovação com startup. O Nexus é a ferramenta para trabalhar startups aí do parque, como é que é o perfil dessas startups que vocês trabalham? Tem várias áreas, tem umas que trabalham com aplicativo, com produto, com sistemas. Fala um pouquinho desse perfil, desse ambiente, desse ecossistema das startups. Legal, Xandu. É interessante, porque eu falei a parte de startup e tem a parte de empresa. Então, eu falei do Nexus Lab, Nexus Growth Tech, Nexus Growth Digital, e tem os outros programas que são para empresas, que são Nexus Scale Up, onde abriga empresas que querem trabalhar com o parque, se conectar com o parque para buscar tração em escala, ou seja, desenvolver, alcançar outros níveis de atuação. Tem o Nexus PDI, onde a gente conecta grandes empresas, grandes players do mercado, grandes atores do mercado, como que vêm para o parque, para o ambiente do parque tecnológico tecnológico, para se conectar com as startups. Então, por exemplo, nós temos dentro do parque o sítio da Nestlé, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, onde ele vem para cá, se instala no parque para interagir com as startups, buscando soluções que as startups estão gerando, tanto startups do parque como startups de todo o Brasil. Então, toda essa conexão com as necessidades que a Nestlé tem em suas fábricas são feitas através do sítio que está instalado aqui no parque tecnológico. E não só na Nestlé, nós temos aqui atrás a Parker, a CAER, que são também grandes empresas que estão no entorno e começam a interagir com o parque montando seu centro de inovação aqui dentro, exatamente para interagir com as startups, porque muitas vezes as startups não conseguem, a velocidade de inovação para uma grande empresa é mais lenta, é mais dura, então elas não têm tanta velocidade para inovar. então elas se conectam com as pequenas empresas, com as empresas nascentes, com as startups que são mais ágeis. O número de empregados, o número de funcionários das startups, o número de colaboradores das startups é menor. Então a startup ela está focada em uma solução, em um problema específico. E a grande empresa está focada em várias soluções, tem um grande mercado, são muitos empregados, então os processos dentro de uma grande empresa são mais demorados, são mais duros. A startup ela tem mais agilidade, então por isso as grandes empresas se conectam com o Parque Tecnológico para conseguir acessar tanto a metodologia que o Parque fornece para essas startups como as startups que podem gerar soluções para elas. Então acaba que o Parque consegue, através dos seus programas, se conectar com todos os níveis de maturidade das empresas, ou seja, das grandes que buscam soluções em interação com o sistema, como as startups que estão desenvolvendo tecnologia para o mercado, para a sociedade, como também podem desenvolver para essas grandes empresas. Essa diferença, Alessandro, de startup, empresa, muita gente confunde um pouco, é só o número de pessoas, o tamanho, e uma startup pode passar a ser uma empresa, isso acontece às vezes até com frequência. os termos se confundem muitas vezes. Então startup é uma empresa nascentes, então a gente pode considerar uma startup até dois anos, alguns autores dizem cinco anos de atuação, se bem que o Facebook se considera uma startup, então olha o porte do Facebook, mas ele se considera uma startup. Então a startup tem até cinco anos de existência, ele ainda está nos primeiros anos de maturação, de desenvolvimento, acesso ao mercado, então a gente sabe que não é tão fácil acessar o mercado, não é tão fácil escalar e desenvolver, então por isso as empresas nascentes são as startups, são as chamadas startups. As empresas aí, startup muitas vezes é o CNPJ, é o MEI, as empresas não, eles têm um outro perfil de atuação, então as scale-ups têm cerca de dez funcionários, faturamento até dois milhões, as empresas pequenas, micro, pequenas, médias e grandes empresas, aí o faturamento já ultrapassa o milhão, então vai bem mais além, então a partir de 3,6 milhões tem um outro nível de atuação, um outro nível de mercado, a gente não está falando só de mercado local, a gente está falando de mercado mais estadual, regional, no país, já focado em internacionalização, para isso o Parque tem uma coordenação, um escritório que trabalha na internacionalização, interagir com as empresas que estão aqui dentro, que estão pensando em novos mercados, porque essas empresas que nascem, elas têm que entender que muitas vezes a solução que elas estão gerando aqui pode servir para outros mercados, mercados internacionais, então por isso o Parque tem uma equipe específica para interagir com as empresas para que elas possam buscar esses novos mercados. Bacana. Marcelo, há alguma perspectiva de ampliação do núcleo do Parque? Mais alguma área para empresas? Como é que vocês estão pensando? Olha, não há perspectiva de ampliação, mas é bom a gente começar a pensar nisso. Hoje nós estamos com um nível de empresas bastante grande aqui e agora com esse novo projeto 5G, projeto de cidades inteligentes, acaba que teremos, sem dúvida nenhuma, uma ampliação muito grande de empresas que buscam estar nesse ambiente de parte tecnológico. Isso já está acontecendo, a gente está recebendo visitas de novas empresas, querendo se instalar aqui praticamente duas, três, todos os dias. Nós tivemos uma chamada agora, o Bete, acho que é 17, né, Alessandro? 18? Ok, o Bete 18, que é para chamar as startups, e nós tivemos aqui uma quantidade de empresas enormes querendo se instalar como startups aqui também. Então, hoje, a minha resposta é não, a gente não tem a perspectiva de ampliação física do parque, né, mas é algo que é bem factível da gente começar a imaginar, quem sabe nós tenhamos essa necessidade de construir um prédio aqui dentro, talvez, ou mesmo, né, esses novos investimentos que temos aqui, por exemplo, na cidade tecnológica, talvez algum investidor que queira construir um prédio aqui para abrigar essas novas empresas que querem estar e usufruir do parque tecnológico, mas não necessariamente precisariam estar dentro desse núcleo parque, mas sim dentro do distrito de inovação parque tecnológico. Hoje, são quantos os centros empresariais que vocês têm? Hoje, são quatro centros empresariais, abrigando aproximadamente 140, 150 empresas, mais 180 empresas que estão nesses dois clusters que eu comentei inicialmente no aeroespacial e o de tecnologia da informação e aí vou pedir ajuda para o Alessandro, eu não me lembro qual é o nível de ocupação que nós temos hoje, Alessandro, você tem isso em mente? de 85 a 90% de ocupação, praticamente 90% de ocupação hoje. Então, vai lotar já já. Quem quiser ter um lugarzinho no parque, precisa correr, viu, Xandu, que a demanda está bem grande para se instalar e viver nesse mundo que é o Parque Tecnológico. Eu vou pegar um gancho no que o Alessandro falou e também numa entrevista que eu fiz com o Mano Marto, secretário de Inovação e Desenvolvimento do São José. Ele falou que um dos grandes focos do parque é a internacionalização. Como é que está essa questão aí internamente? O Alessandro falou que tem uma equipe e tal. Vocês estão trabalhando forte nisso, esses contatos no exterior, parcerias, como é que é? Bom, esse é um dos pilares do parque tecnológico. Hoje, o nosso mercado é o mercado global. A gente não vende para a nossa cidade, para a nossa região, para o Estado, para o país. A gente vende para o mundo. Então, hoje, nós temos dentro da nossa estrutura parque tecnológica, parque tecnológico, uma pessoa específica para isso, temos uma equipe focada em internacionalização, não só das startups, mas de todas as empresas que estão nesse ambiente e de outras empresas também que querem ter um suporte. Nós somos o agente Apex, que é uma agência de promoção e exportação ligado ao Ministério de Relações Exteriores, nós somos o agente Apex para o setor aeroespacial, então, as ações para o setor aero já são comuns, a gente vem trabalhando isso fortemente, tanto na ampliação da exportação como colocar um pezinho dessas empresas fora do país. mas o parque tecnológico tem isso como pilar, também está indo para outras frentes, atuando com empresas de tecnologia da informação, é mais fácil exportar, TI, só apertar o botãozinho aqui, apertar uma tecla do mouse, o software já vai estar na máquina do cliente, então, muito forte trabalhando na questão de tecnologia, internacionalizar essas empresas, e se você empresário está assistindo isso, tem interesse de conhecer mais dessa estrutura de internacionalização, independente de você estar no parque ou não, a gente pode, sim, dar esse suporte para você através dessa estrutura que nós temos dentro do parque. Que bacana! Alessandro, caminhando já para o final da nossa entrevista, a área que você coordena empreendedorismo inovação, ela também tem relação com entidades fora do parque? Vocês prestam algum apoio? Tem contato com escolas? Vocês procuram fomentar essa inovação também fora do parque? Como é que é? Sem dúvida. Dentro dos programas do parque, seja os programas que eu falei, o Nexus Lab, o Growth, o Scale, o PDI, nós temos outros programas também. Um deles está muito focado no relacionamento com universidades. Tem Colmeia, que tem uma interação forte com universidades, que são essas universidades que o Marcelo falou. Então, tem uma interação muito forte com essas universidades, para que essas universidades possam interagir com as empresas, interagir com o ecossistema, isso acaba atraindo novos programas que são focados em desenvolvimento dentro das universidades. Então, a Nestlé, junto com a equipe do parque, lançou um desafio que é o Nestlé Universidades. Então, que é para que universidades desenvolvam soluções específicas para o programa, para esse programa da Nestlé. Tem um outro programa que, aqui na parte do Nexus, interage com o colégio daqui da região, que é o Colégio Planck, onde a gente tem um programa específico, que é o Acelera, onde os alunos desenvolvem soluções dentro ali de uma disciplina específica, dentro de um período do colégio, que é para ensino médio, e no final, esses alunos, essas ideias que foram desenvolvidas no final de uma banca, uma banca de avaliação, as melhores ideias vêm para o Nexus, vêm para o Nexus Lab, para a gente fazer o acompanhamento durante seis meses para que essas ideias possam ir para o mercado, de repente, possam acessar investidores, e terem uma interação com o ecossistema de startups e de empresas do Parque Tecnológico. Então, a gente interage com universidades, com colégios segundo ano do ensino médio, e também com outras empresas que querem inovar fora do parque, não só com empresas que estão dentro do parque, mas com empresas que estão fora do parque, que querem inovar através de programas de inovação aberta. Então, a gente ajuda para que essas empresas possam montar esse programa de inovação aberta para que recebam ideias, soluções em cima de alguns eixos, em cima de alguns desafios que essas empresas tentam fazer. Então, tanto dentro com todos os seus programas e as empresas que fazem parte dos programas, como fora empresas que não fazem parte do programa, a gente consegue interagir e consegue gerar algum valor para essas instituições, para esses players, para esses parceiros que a gente consegue ter no ambiente do Parque Tecnológico. Alessandro, muito obrigado. Vou pedir para você fazer só a sua falinha final, deixar a sua mensagem final para a galera que acompanha a nossa webinária. Pessoal, o BAT18, que é o processo de seleção de empresas e de ideias do Parque Tecnológico, está aberto até o dia 4 de outubro. Vem para o parque se você quer ter uma ideia, se você quer desenvolver uma ideia, desenvolver uma startup, vem para o Parque Tecnológico que a gente pode te ajudar a tirar essa ideia do papel e colocar essa ideia no mercado. Legal. Marcelo, agradecendo também demais a sua participação. Fica aí a sua explanação final para a gente encerrar então esse webinário. E aí, Xandu. Bom, mais uma vez quero agradecer o Vale pelo convite. A gente está sempre à disposição de vocês. E quero dizer para os empresários que estão nos ouvindo. Não só aqueles que são de base tecnológica, que querem se instalar no parque. O parque está aqui para levar a inovação para dentro da sua empresa. Nós criamos uma área agora específica para ser um receptivo para você que está fora de São José, que quer conhecer o parque tecnológico, para você que está dentro de São José, que quer conhecer essa estrutura do parque, saber o que existe aqui dentro, quais são as empresas, o que nós estamos fazendo, desenvolvendo, e criar uma luzinha aí na sua mente de que a gente pode, de alguma forma, apoiar a sua empresa a inovar, a levar a tecnologia, fazer com que você seja mais eficiente, seja mais produtivo e lucrativo, busque o parque tecnológico, independente se você quer se instalar, se você é uma empresa de base tecnológica, as grandes indústrias, nós temos aqui imensas soluções, diversas soluções que podem impactar de forma positiva o seu negócio. Então, o parque tecnológico é aberto para você que quer inovar, estando ou não aqui dentro. Legal. e assim encerramos aqui o segundo dia do webinário O Vale do Silício Brasileiro, um oferecimento do Parque Tecnológico São José dos Campos e do Instituto Alfa Lumen. Agradeço a participação de Marcelo Nunes e de Alessandro Valério, obrigado, e a todos que nos acompanharam e que ainda verão aí as nossas lives que estão disponíveis nas redes sociais. Amanhã, quarta-feira, às duas da tarde, conversaremos com Flávio Amari, secretário de Habitação de São Paulo, e o tema é bastante interessante, cidades inteligentes, tem tudo a ver com o parque tecnológico. Então, nos vemos nessa quarta. Até lá, seja livre, seja o vale, viva a liberdade. Obrigado, gente, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.